Música Os ambientalistas romenos estão a intensificar os esforços para proteger a reserva do Delta do Danúbio. É a maior planície alagada e o maior canavial da Europa, com uma fauna e flora únicas. Os lagos, canais, pântanos e riachos abrangem cerca de 5.500 km². As principais ameaças para esta zona, que é património mundial, são o uso da terra por parte dos nove países banhados pelo rio, os projetos agrícolas que levam à poluição das águas, a pesca excessiva e a caça furtiva. A Delta está a ser espremido entre duas épocas. A ditadura comunista, com os seus planos megalómanos e ideias para drenar o Delta, 80 hectares já desapareceram. Mais o tipo de exploração industrial que só o comunismo poderia ter colocado em prática. Depois houve o capitalismo selvagem, onde o lucro foi colocado acima de tudo. E o ambiente foi naturalmente o grande perdedor nesta situação. Os ativistas do movimento Save the Delta estão a tentar resolver estes problemas. Viajam de cidade em cidade para conversar com os moradores e discutir formas de tornar a vida melhor e de preservar o meio ambiente ao mesmo tempo. A única esperança é a pesca. Se não pescarmos, não temos nada para viver. Algo tão especial como esta zona, dizem os ambientalistas, merece ser preservado para as gerações futuras. Algo tão especial como esta zona, dizem os ambientalistas,